Hoje a gente resolveu fazer o que, Jairinho? É... A bosta perfumada. Não, a gente resolveu fazer comida aqui, ó, do lado de fora, porque o Jairinho resolveu comer peixe assado com... O que a gente fez? Com amêndoas. Com amêndoas. O Marcelo só comeu amêndoas. E aí eu falei, vem meninas, vem comer junto com a gente. Mostra aí, Marcelo. Mostra aí, Marcelo. Mostra, levanta, levanta. A gente se mata tudo. Olha, que delícia! Isso aqui é o que, Marcelo? Tambaqui. Tambaqui na chapa. Não é na chapa, não. É, ó, ó, tá todo mundo servindo. Tudo na churrascinha. Então hoje vai ser especial. Vocês vão comer? Sim. Vão comer? Claro. Como é que é, irmã? Deus. Irmã, tá bom? Porque eu amo amendoim. Amendoim? Amêndoas. Mas é amendoim, né? Não, amêndoas. Amêndo é outra coisa, mulher. Tá bom hoje. Tá gostoso? Não, amêndoas. Amêndoas é mais chique. Mas e aí, tá bom ou não tá? Fala a nota. Ah, sei lá, gente. Eu sei que eu tô comendo. Amiga, e aí, monique bonita? E aí? Prova. Tem que provar com a batata, o peixe. Por mim, eu sou boa, como você chegar. Que tal? O sabor? O sabor? O sabor também. Aprovado, Mônica? Aprovado? Ruth? Tá bom? Tô tendo um dia de rainha. Não cozinhei. Tô comendo. Ô, Glória. Fala que nós iremos sentar na mesa com os tríceps. É esse aqui. Ela está tendo um dia de rainha, que ela não cozinhou. É. Não cozinhei, tô comendo coisa chique. Coisa chique. Negocio. Tchau, Tchau.